Companheiros e companheiras, ao lançar oficialmente o início dos debates e da realização do 6º Congresso Nacional do PT, quero dizer a todos que faremos uma cerimônia breve, diferente do que fora programado anteriormente, em função, inclusive, desse fato dramático hoje, que foi o acidente que vitimou o ministro Euriza Vazque e outros tripulantes e participantes desse voo, cujos nomes nós ainda não conhecemos aqui. Nosso pesar se estende também às vítimas, além do ministro, desse acidente. Então faremos uma cerimônia breve, com falas de saudação rápidas e depois um pronunciamento também rápido do presidente Lula. Nós estamos realizando esse 6º Congresso num momento de crise institucional, crise econômica e sob um regime que beira o estado de exceção, com um golpe que se realizou, com um governo ilegítimo aprovando uma pauta regressiva, antipopular, antinacional, que é preciso barrar. O nosso Congresso terá como objetivo cumprir uma pauta que passa pela avaliação da situação internacional, da situação nacional, balanço dos nossos governos nacionais, revisão, reorientação da nossa estratégia, da nossa tática e medidas organizativas, mudanças organizativas daí decorrentes. Será um momento de reorganização do nosso partido, de revigoramento das nossas instâncias, de reorientação da nossa estratégia e também de retificação dos nossos erros. Para isso, nós temos que caminhar ao final desse processo de debates ricos, polêmicos, para uma grande unidade, uma unidade que se estende a laços cada vez mais estreitos com o movimento social, que estão representados, muitos deles aqui na mesa e que serão participantes como convidados no nosso Congresso, ainda que não sejam alguns delegados. Como se sabe, o nosso Congresso terá 10% de integrantes, pelo menos com representação da sociedade, das lideranças de movimentos sociais, de intelectuais, de jovens, enfim, toda essa riqueza de apoiadores de uma sociedade justa, democrática, que não necessariamente integra as nossas fileiras, deverão participar do nosso Congresso com direito à voz. Isso se reflete aqui na composição dessa mesa. Congresso aberto para as mulheres, para os negros, para as várias representações identitárias do nosso país e que deve marcar um momento de avanço para nós, de recuperação da nossa imagem também, que é abalada pela crítica da mídia monopolista, mas também por erros que eventualmente a gente cometeu ou coletivo ou individualmente nesse período. Portanto, declaro aberto oficialmente esse Congresso, me congratulo com toda a militância que tem defendido o nosso projeto, a nossa estrela, as nossas bandeiras e que tem disposição para a luta militante em todas as frentes, nas ruas, nos parlamentos, no partido, enfim. É um partido transformador, um partido de militantes e que precisa levar avante o nosso processo histórico, nosso projeto histórico, mesmo nas condições desfavoráveis em que vivemos hoje, retomar a iniciativa, conseguir antecipar as eleições com a candidatura que a aspiração nacional de todo o país tem nome a essa candidatura, que é do presidente Lula. Brasil! Urgente! Lula presidente! Brasil! Urgente! Lula presidente! Brasil! Urgente! Lula presidente! Não se trata de nenhum lançamento aqui, porque o partido ainda não fez essa discussão. Eu tenho ouvido esse tipo de palavra de ordem em vários lugares. Ouvi outro dia na CNTE, 33º Congresso da CNTE, palavra de ordem diferente dessa aqui, que é volta Lula, que é uma palavra de ordem mais atual, sem menosprezar Brasil Urgente, Lula presidente. Também é uma palavra de ordem que eu tenho ouvido. São aspirações, é uma aspiração nacional que no momento devido o PT deverá se manifestar, se tiver outras candidaturas que se apresentem. Bom, dito isso, companheiros e companheiras, é preciso viabilizar eleições diretas, fora Temer, nenhum direito a menos, e dar concretude a essas palavras de ordem. Então, para dar seguimento ao nosso Congresso, para dar para dar seguimento, para dar seguimento, para dar seguimento a nossa solenidade breve, passo a palavra ao companheiro Eduardo Cardoso, que falará em nome da Central de Movimentos Populares. Boa noite, companheiros e companheiras, companheiros da luta, da resistência, da história progressista, da conquista de direitos do povo brasileiro. A Central de Movimentos Populares fez questão de vir a essa atividade de lançamento do Congresso do PT, porque entendemos que estamos num momento decisivo de defesa de todas as conquistas das últimas três décadas. Muitas conquistas das quais, com o nosso suor, com o sangue de companheiros e companheiras que hoje nem estão mais aqui entre nós e que devemos honrar essa luta de resistência de hoje, conquistaram nos últimos 30 anos. Estamos num momento em que está sendo colocada em risco a democracia, a garantia dos direitos sociais construídos ao longo desses anos de luta, direitos trabalhistas, mas, principalmente, no caso dos movimentos populares, o direito de se manifestar na defesa das políticas públicas que garantem o acesso a vários direitos que o povo brasileiro mais carente precisa. A gente entende que isso também é uma séria situação de ruptura da democracia. A CMP vem se organizando nessa resistência desde a eleição da companheira Dilma, no primeiro turno, quando esta onda conservadora nos obrigou, nós, os movimentos populares, os militantes do Partido dos Trabalhadores, dos movimentos sociais sindicais e do campo, a organizar uma frente de resistência contra essa onda conservadora. Conseguimos vencer as eleições e, após as eleições, a onda conservadora continua a nos massacrar. A Central de Movimentos Populares, junto com outras entidades, como a MST, a CUT, que estão presentes aqui hoje na mesa, estão se organizando nessa resistência através da Frente Brasil Popular, que tem sido um instrumento que a gente entende que é um instrumento de construção de todas as forças do movimento sindical, do movimento popular, do movimento social, dos partidos políticos, ou seja, das forças progressistas que precisam enfrentar esse momento tão difícil pelo qual nós passamos. Temos também a reflexão do fora Temer, mas precisamos reforçar que esse não é um governo só apenas o Temer, é um governo que tem sido dirigido com as políticas do PSDB. Os principais ministros são do PSDB. O ministro da Justiça é do PSDB. O ministro da Fazenda é pau-mandado do PSDB. O ministro das cidades, que atinge muita gente, é do PSDB. Então, a gente tem que olhar com esse forte ataque também aos tucanos, porque é eles que disseminaram essa onda conservadora, essa onda de ódio que atingiu a sociedade brasileira. É por isso que já agora, no dia 25, a Central de Movimentos Populares, aqui em São Paulo, irá entregar o cartão de visita ao senhor Dória. Porque essa política higienista dele, antissocial, repressora, a gente vai enfrentar desde os primeiros momentos nas ruas, com muita mobilização, fortalecendo essa resistência a partir daqui para todo o Estado e para todo o Brasil. Estamos juntos, contem com a CMP, porque a Central é para lutar, construindo a unidade popular. Força, PT! Força! Estamos juntos! Obrigado, Eduardo. Passar a palavra para o companheiro Quintino Severo, que vai falar em nome da Central Única dos Trabalhadores. Obrigado, companheiro presidente, presidente Luiz Falcão. Saudar aqui a mesa, os companheiros, as companheiras. Saudar o presidente Lula. Saudar cada militante, cada militante do nosso partido. Dizer que, para nós, da CUT, é um orgulho muito grande poder estar aqui no lançamento do 6º Congresso Nacional do nosso partido. E tenho certeza que nós temos uma grande oportunidade, neste momento, nesta conjuntura, neste 6º Congresso, de fazer uma grande articulação, fazer um grande movimento para resistir os ataques que a esquerda, que os movimentos sociais, vêm sofrendo nesses últimos anos. Esse processo de criminalização que nós temos enfrentado. Esse processo de nos colocar todos como se nós fôssemos a pior espécie possível aqui no Brasil. Portanto, nós temos certeza que o Congresso, que a mobilização da militância, vai permitir e possibilitar que nós consigamos sair desse Congresso muito mais fortalecido, com muito mais capacidade de enfrentar esse desafio e esse momento tão difícil da conjuntura brasileira. Tenho certeza também, companheiros e companheiras, que nós, da CUT, em especial, junto com os movimentos sociais, vamos construir, em cada canto desse país, a resistência ao neoliberalismo, a resistência ao retrocesso, que é este governo golpista do Temer. Faremos, sim, companheiro, toda a articulação possível para dizer para esse governo, para os seus ministros, que eles não vão passar por cima de nós e que eles não vão fazer aquilo que eles estão imaginando fazer. Nós vamos construir, ao longo desse próximo período, as condições para que tenhamos uma resposta à altura e a resposta para nós, da classe trabalhadora, é a construção da greve geral, é o enfrentamento que faremos neste projeto, construindo uma grande greve geral neste país, para dar resposta para o Temer e para dar resposta para os golpistas. E, por último, companheiros e companheiras, eu quero dizer, de que nós acreditamos neste partido, nós acreditamos nesta ferramenta e nós vamos fazer de tudo que for possível para resgatar, para garantir, para sustentar essa ferramenta como uma ferramenta de luta da sociedade brasileira e da classe trabalhadora. Por isso, parabéns ao nosso partido, parabéns ao PT, parabéns ao sexto Congresso e que tenhamos condições e teremos, sim, condições de sair de cabeça erguida desse Congresso com muita unidade, com muita capacidade de luta, com o Pedro Rui, para enfrentar os desafios. Parabéns, muito obrigado, um grande abraço a todos e todas. Obrigado, companheiro Quintino. Passo a palavra ao companheiro Gilmar Mauro, da Direção Nacional do MST. Companheiros e companheiras, boa noite. Presidente Lula, Rui Falcão, querida Gleice e demais presentes para efeitos de economia de tempo, não vou citá-los. Nós, evidentemente, vivemos tempos de crise econômico, social, política, ecológica, tempos tempestuosos. As tempestades produzem estragos. O verão em São Paulo é prova disso. E as tempestades políticas, mas muitas edificações mal construídas caem, muitas árvores corrompidas por cupins acabam sendo derrubados, muitos galhos podres caem e assim por diante. Mas, disse agora há pouco, num evento, que quem tem raízes, e é um provérbio chinês, quem tem raízes não teme as tempestades. Ou quem tem raízes acolhe os ventos. E nós estamos enfrentando, e acredito, que o PT tenha raízes profundas, assim como todo o movimento popular construído nesse país, porque foi construído a partir da luta social do nosso povo. E essa luta, evidentemente, que dará a sustentação, não só para superar esse tempo tempestuoso, mas para produzir novas árvores, novas flores e novos frutos. Acabamos de fazer um ato, em solidariedade ao MTST, e ao companheiro Guilherme Boulos. Porque vivemos tempos de criminalização. Aliás, nenhuma novidade na história desse país, de 500 anos de latifúndio e 400 anos de escravidão. Historicamente, o nosso povo lutou e o Estado brasileiro, com raras exceções, sempre criminalizou o movimento popular, o movimento revolucionário de luta. E é um momento que exige de nós, evidentemente, que talvez não tenhamos todas as condições, a partir dos instrumentos que produzimos, de dar respostas a todos os desafios que nos estão sendo postos nesse momento, mas os instrumentos que nós produzimos é o que melhor a gente tem para fazer enfrentamento nesse momento e precisamos preservá-los. Precisamos preservá-los e construir a unidade popular. A unidade popular nos dará a garantia, não só de superar esse tempo de golpismo, mas permitirá plantar sementes de uma nova era, esperamos que seja o mais breve possível. Quero terminar saudando o Congresso e esperando que, de fato, além de muitas lutas em 2017, nós possamos concomitantemente fazer um belo balanço político que nos permita superar os erros que nós produzimos, ter a honestidade de nos dizermos com muita franqueza quais são os limites e apontar os desafios e um planejamento que nos permita avançar em 2017, 2018 e assim por diante. E concluo com uma frase do nosso querido Carlito Maia. Ele dizia, nesse mundo não precisamos de muitas coisas, só precisamos uns dos outros. Vamos estar juntos nas batalhas que temos pela frente. Um grande abraço. Obrigado, companheiro Gilmar. Faço a palavra para a companheira Tamire Sampaio, da União Nacional dos Estudantes. Boa noite, companheiras e companheiros. Nesse momento que a gente está vivendo, acredito que é um desafio muito grande representar os estudantes nessa mesa de abertura do lançamento do Congresso, mas vou tentar aqui arriscar algumas coisas. Primeiramente, fora Temer. E fora Temer e tudo o que ele representa, porque acredito que o golpe está mostrando a verdadeira face dele. O golpe foi dado para acabar com esse ciclo de transformações sociais que os governos petistas fizeram no Brasil. E a aprovação da PEC, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio, a escola sem partido, que é, na realidade, a escola de um partido só, de um pensamento só, conservador, fascista, elitista. Ela mostra que parte da sociedade brasileira não suportou as transformações sociais que o Brasil sofreu nesses últimos anos com os nossos governos. Ela não suportou que hoje um jovem negro possa entrar na universidade, não suportou que a classe trabalhadora ocupou o espaço de poder, não suportou um operário presidente da república, e muito menos uma mulher presidenta da república. Ela não suporta essas transformações que o país sofreu. Mas, no ano passado, os estudantes brasileiros ocuparam mais de mil escolas, quase 300 universidades, para dizer que a juventude brasileira e os estudantes não vão topar nenhum retrocesso. Ocupar e resistir foi a palavra de ordem dos estudantes e da juventude no final do ano passado e será a nossa palavra de ordem nesse ano de 2017. Se os trabalhadores estão construindo uma greve geral, nós, estudantes, com certeza estaremos aos lados dos professores, ocupando universidades e escolas novamente, dizendo não ao retrocesso, porque nós, estudantes, nós jovens, ou somos trabalhadores ou estamos estudando para ser trabalhadores, e a gente sabe a importância de estar ao lado da classe trabalhadora, desse lado, construindo a greve geral e dialogando com os estudantes e com a juventude a importância desse momento que a gente vive. O sexto congresso do PT vai acontecer em um momento histórico, acredito que um momento em que nenhum de nós viveu aqui, nem eu que sou jovem e nem os que são jovens há mais tempo, mas é um momento importante para a gente conseguir dialogar com as nossas bases, para a gente dialogar com os movimentos sociais, dialogar com os jovens, com as mulheres, com os negros e negras, com os LGBTs, com a classe trabalhadora, dialogar para a gente construir um programa e um projeto que represente a cara do nosso país, para a gente reconstruir respostas para essa crise que a gente vive hoje. E só quem tem a capacidade de construir essas respostas, de dialogar com a classe trabalhadora, de dialogar com o Brasil, de fato, somos nós do Partido dos Trabalhadores e do Partido das Trabalhadoras, porque somos nós que estamos nos interiores desse país, somos nós que estamos organizados em todos os estados desse país, somos nós. Então, o PT, a direção do PT, os militantes do PT, os parlamentares do PT, os que nos representam no poder executivo também, têm uma responsabilidade histórica muito grande, muito grande. O que está em jogo hoje no país não é só se o PT vai sobreviver ou não, o que está em jogo hoje no país é se a classe trabalhadora vai voltar para períodos da escravidão, por exemplo, que tem gente que defende, para períodos em que a gente não tinha nenhum direito. O que está em jogo hoje é a nossa possibilidade de andar na rua. O que está em jogo hoje é a vida da juventude negra que é ceifada pela polícia militar, dos LGBTs que também é ceifada, das mulheres que são violentadas. O que está em jogo hoje é o direito da classe trabalhadora que a gente construiu e as transformações sociais que a gente fez. A juventude do PT, a juventude dos movimentos sociais, ela está preparada para esse desafio. Ela já está se organizando, ela está fazendo roda de conversa, está fazendo seminário, está participando de atos, está ocupando escola. A juventude está preparada. E a gente está se organizando para fortalecer o PT. E a gente está se organizando para fortalecer o PT porque o PT ainda é hoje e a gente precisa reafirmar isso. E a gente reafirma isso, eu vou dizer, com os nossos gestos em todos os espaços. Em todos os espaços. E aí hoje, especialmente no parlamento. O PT é um instrumento de luta da classe trabalhadora. O PT é um instrumento de transformação social da sociedade brasileira como um todo. E esse instrumento que irá trazer respostas para essa crise que a gente vive. E essas respostas vão ser construídas em todo esse processo que a gente vai construir de diálogo, de atos, de resistência, de ocupação, de greve geral, de ocupação de universidades e escolas, junto com os movimentos sociais e a classe trabalhadora. É isso, pessoal. Obrigado, Tamiris. Vamos ouvir agora o companheiro Carlos Zaratini, líder da bancada do PT na Câmara. Mariano! 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 Boa noite. Mariano! 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 Boa noite a todos os companheiros, a todas as companheiras. Queria aqui, em nome da bancada do PT, aqui temos vários deputados presentes que puderam vir, outros que não puderam vir. Em nome da bancada do PT, eu queria cumprimentar aqui ao nosso presidente Lula, cumprimentar ao presidente Rui Falcão, em seu nome, cumprimentar toda a direção do partido, todos os dirigentes e cumprimentar toda a militância do nosso partido que construiu, ao longo de todos esses anos, esse grande instrumento de luta do povo brasileiro. Um instrumento de luta que é esse partido que está enraizado em todos os cantos do país. Um partido que nós observamos que em cada luta que existe em cada canto do país, tem lá uma pessoa, uma companheira, um companheiro do PT. Sempre estamos em todas as lutas, nunca deixamos de participar e de mostrar a nossa força e a nossa organização. E é exatamente essa força e essa organização do PT que nos possibilitou ganhar quatro eleições nesse país e começar a construir um grande movimento de emancipação, de emancipação social, de emancipação em todos os sentidos das pessoas, de emancipação dos trabalhadores, de emancipação e soberania nacional. Um país que nós pretendemos de maior igualdade, de mais justiça, de mais democracia. Um país que ergueu a cabeça do ponto de vista de ganhar a sua autonomia, construir a sua autonomia energética, que construiu uma grande empresa chamada Petrobras, que descobriu o pré-sal e que exatamente despertou a cobiça de tantas multinacionais. um país e um governo que teve a coragem de dizer que nós construiríamos um submarino de propulsão nuclear para defender o nosso oceano, para defender nosso território, para defender nosso povo. São só cinco países no mundo que têm submarino nuclear e nós estaríamos e vamos estar à frente junto com esses países como grande potência. Porque nós temos esse destino e é esse destino que o povo brasileiro pretende e pode ter. Exatamente esse nosso partido que provou que a democracia é o melhor caminho para fazer essa emancipação. Nós ganhamos quatro eleições e mais uma vez na história, mais uma vez, aqueles que se dizem grandes democratas foram os que interromperam a democracia porque não suportaram o quanto nós avançamos. e agora com esse golpe querem suprimir direitos, querem restringir a luta do povo, querem reprimir aqueles que vão à luta e que participam porque não aceitam retrocessos. Por isso, minha gente, nós vamos fazer esse congresso. Esse sexto congresso do PT é um congresso em que nós temos que fazer o balanço dos nossos 13 anos de governo, mas ao mesmo tempo erguer o partido para enfrentar as lutas que nós temos pela frente e principalmente para voltar em nosso país a democracia, para o povo poder se expressar e para a gente de novo ocupar o Palácio do Planalto, dar direção para esse país e construir um país justo, democrático, soberano, elegendo o presidente Lula em 2018 ou antes disso. Um grande abraço, viva o sexto congresso, viva o Partido dos Trabalhadores. Passo a palavra para a companheira Glaise Hoffman, que fala também aqui em nome dos senadores, senadoras e do líder da minoria, o companheiro Lindbergh Farias. Muito obrigada. Boa noite, gente. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Quero fazer uma saudação muito especial ao nosso presidente que foi e voltará a ser presidente do Brasil, o nosso presidente Lula. ao nosso presidente Rui Falcão. Em seu nome, Rui, quero saudar todos os dirigentes partidários, nossa militância, filiados, filiadas. Quero também saudar aqui o companheiro Lindbergh, meu companheiro de bancada, o Zaratini, que é o líder da bancada do PT na Câmara e também todos os representantes dos movimentos sociais que, aliás, tiveram do nosso lado nessa luta contra o golpe, contra o impeachment e contra a PEC 55. Nós vivemos num momento muito difícil no nosso país. Vocês sabem disso. Um momento que não é de normalidade democrática nem normalidade institucional, muito menos normalidade política. Uma presidenta legitimamente eleita pelo nosso partido foi afastada da presidência da República sem ter cometido crime de responsabilidade. A partir daí, o que nós vimos no país foi uma grande confusão. A partir daí, começaram os desmontes dos direitos e das conquistas do povo trabalhador. A PEC 55 foi isso. E mesmo com toda a resistência, nós não conseguimos barrá-la no Congresso Nacional. E agora, temos a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e muitos outros atentados aos direitos do povo brasileiro. Direitos esses que foram conquistados ao longo de muita luta e que tiveram o seu coroamento na Constituição de 1988, que está sendo rasgada nesse momento. e esses direitos foram aprofundados no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Temos um acirramento da luta de classes no país. Talvez, o último momento que nós tivemos esse acirramento de forma tão tensa foi pré-golpe militar, pré-64. E me parece que nós estamos vivendo um momento muito semelhante àquele, um momento de perseguição ao movimento popular, um momento de perseguição às mulheres, aos negros, à população LGBT. Ou seja, o fascismo saiu para botar a sua cara e defender a agressividade. É isso que nós estamos vivendo no Brasil e é contra isso que nós temos que lutar e resistir. É nesse clima que vai se dar o sexto Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, o maior partido de esquerda da América Latina. Não adianta dizer que o PT está morto, que o PT acabou e está enfraquecido. Não está morto nem enfraquecido o partido que foi o maior partido de esquerda e é o maior partido de esquerda da América Latina. E que conseguiu, ao longo dos últimos mais de 30 anos, construir um processo acumulando força para chegar à presidência da República e colocar à disposição do povo brasileiro um dos programas mais avançados da nossa sociedade, dando dignidade à população e resgatando essa dignidade, uma população que nunca foi tratada com respeito. Por isso, nesse Congresso, nós temos, sim, que fazer um balanço político. Nós temos, sim, que analisar os nossos erros. Como qualquer organização humana, nós erramos. Mas nós também temos que fazer um balanço dos nossos acertos, que foram muitos nesse processo. Mas, mais do que isso, nós temos é que olhar o caminho adiante. O que vai ser exigido de nós daqui para frente? e nós vamos precisar ter muita força para lutar. Lutar em todos os espaços que nós tivermos, no parlamento, nos movimentos, mas ter a clareza que a principal luta que nós temos é a luta na trincheira popular, é a luta junto com o povo brasileiro, junto com os movimentos sociais. Essa é a luta mais importante, é a luta da resistência. Eu não tenho dúvidas que nós sairemos vitoriosos desse Congresso Nacional, revigorados, para que possamos reconstruir o caminho que vai nos levar com certeza novamente a governar esse país. E nós vamos surpreender, mostrando essa força, até porque são as lutas acirradas que nos dão o combustível para que a gente possa realmente seguir adiante e fazer com que as conquistas do povo não voltem atrás. Por isso, presidente, pode ter a certeza, presidente Lula, que esse sexto Congresso vai revigorar e fortalecer o partido. e nós vamos estar fortes, caminhando junto contigo rumo à presidência da República. Viva o PT! para encerrar o nosso ato de lançamento do sexto Congresso, com vocês agora, o presidente de honra do PT, ex-presidente e próximo presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Companheiros, casa e fins de la Cisó Lula da Silva. Queridas, queridas companheiras e queridos companheiros, Eu queria dizer para vocês que o PT está vivendo, talvez, o seu momento mais difícil. E me entusiasma o entusiasmo de vocês. Porque, se a gente não tiver crença naquilo que a gente quer fazer, e se a gente não decidir o que fazer corretamente, a gente pode jogar por terra uma expectativa de esperança que a sociedade ainda é depositada no PT. Ao decidirmos politicamente, nós não podemos esquecer o que aconteceu conosco nas últimas eleições. Nós tivemos uma derrota muito grande, uma derrota que precisa fazer com que cada um de nós faça uma reflexão profunda no que aconteceu, para que a gente possa consertar os erros e voltar a ser aquele partido que desperta a esperança na sociedade de que algo vai acontecer de melhor para a sociedade brasileira. Obviamente que nós temos mais experiência hoje do que nós tínhamos em 89, 94, 98 e até 2002, quando nós ganhamos pela primeira vez. Nós fomos construindo um acúmulo de esperança em cima das nossas derrotas. Nós tínhamos uma ligação muito profunda com o movimento social, que, muitas vezes, o PT se confundia com a Igreja, a Igreja se confundia com o PT, não o Vaticano, mas a base da Igreja progressista desse país. A gente se confundia com o CENTEC, que se confundia com o PT, que se confundia com a CUT, que se confundia com a Central do Movimento Popular e que se confundia com tantos outros movimentos da sociedade. Hoje, a situação está mais difícil, porque uma parte da esperança que nós construímos nesse país virou uma certa desesperança. Nós sabemos que o que aconteceu com a companheira Dilma, nós sabemos que não foi fruto apenas dos nossos algozes, que foi fruto também, quem sabe, da falta de visão nossa de que, muitas vezes, o que estávamos fazendo, o que estávamos pensando, contribuiu para enfraquecer nós mesmos diante dos nossos adversários. Nós não podemos nos esquecer que a gente, em 2002, elegeu 91 deputados. E que, hoje, nós só temos 58 deputados. Nós, embora tenhamos feito, e me orgulho do que fiz o governo, embora elevamos o partido Rui a um patamar de preferência nacional de 11% em 2002 para 34% em 2011, era essa a preferência nacional do PT. A gente caiu para três agora, ainda assim, somos maiores do que todo mundo. O dado concreto é que, quando nós crescemos a 34% de preferência nacional, a gente não conseguiu fazer com que esta preferência eleitoral resultasse em voto para eleger deputados e senadores na proporção da força que as pesquisas indicavam que nós teríamos que ter. possivelmente, possivelmente, a gente tenha errado no discurso. Possivelmente, a gente tenha errado na escolha de candidatos. Possivelmente, não tenhamos indicado a quantidade de pessoas que nós deveríamos indicar ou não indicamos as melhores pessoas. Algum erro nós cometemos. Algum erro nós cometemos. E as próprias mudanças eleitorais nesse país. Mas o dado concreto é que, quando a gente tinha 12%, a gente chegou a ter 11% de voto nas eleições proporcionais. E, quando a gente tinha 34%, a gente não teve sequer os 13% que a gente tinha tido antes. Olha, por que eu estou lembrando essas coisas? É porque, em tempo de vitória, a gente não lembra dos erros que nós cometemos. Ontem, eu vi o Corinthians jogar com o Vasco. Os dois times estão muito ruins. Eu sou vascaíno e sou corintiano ao mesmo tempo. Eu estava torcendo para um empate. O Corinthians ganha de 4 a 1. Eu já acho que ele vai ser o melhor time do mundo. O que não é verdade. Se o PT, companheiro Rui Falcão e companheiro dirigente desse partido, não aproveitar o momento do Congresso que ele vai fazer agora, para discutir com muita profundidade o que está acontecendo conosco, as mudanças que precisamos fazer. Eu não sou daqueles que defendem a volta ao passado, mas nós temos que mudar o nosso destino de fazer política. Nós temos que aperfeiçoar a nossa relação com o movimento social, outra vez. Nós temos que acreditar piamente de que a nossa relação com o povo não é apenas, em época eleitoral, ela tem que ser cotidiana, ela tem que ser diariamente. Nós temos que acreditar e construir que o mandato de um vereador não pode valer mais do que a direção municipal de um município, de que o mandato de um deputado estadual não pode valer mais do que a direção estadual do partido, e de que os deputados, federais e senadores não podem valer mais do que a direção nacional. E que todos nós juntos não podemos valer mais do que os movimentos sociais. se a gente voltar a construir nesse momento do Congresso uma nova atitude, um novo comportamento, recuperar o exemplo de ética que nós já fomos nesse país, a gente recupera com muita facilidade a credibilidade que nós conquistamos nesse país. porque é verdade que nós decrescemos, mas ninguém ocupou o espaço que a gente deixou na mente e nos corações de milhões e milhões de brasileiros que tem, que tem, e disso eu tenho certeza, que tem nos nossos 12 anos de governo a marca mais profunda de participação social e de conquista social. Quem tem o legado que nós temos conquistamos o direito de apostar e fazer novas propostas para o futuro. Essa é a vantagem de um partido como o Partido dos Trabalhadores. Aliás, eu queria dizer para vocês que a coisa que mais me preocupa nesse momento é saber se nós seremos capazes de aproveitar o Congresso Nacional do PT e construir uma proposta que faça com que o coração e a mente das pessoas voltem a ter no PT a esperança que eles tiveram em outros momentos. Nós não podemos mais apenas fazer uma ação política de resistência. Porque nós ficamos gritando fora Temer e o Temer está lá dentro. Nós gritamos, sabe, não vai ter golpe e teve golpe. Nós estamos gritando contra as reformas e eles estão aprovando as reformas num tempo tão recordo que esse de um dirigente indicado falou para mim nós não temos tempo de acompanhar tal a rapidez que eles estão aprovando as coisas. E eles construíram um pacto sabe, talvez o mais importante pacto que a elite brasileira já construiu nesse país. Primeiro, tentar derrotar o PT e a Dilma não pelos erros que nós cometemos, se bem que nós cometemos, mas pelos acertos das coisas que nós significavam nesse país. Pela ascensão social que foi promovida neste país. Pelos milhões de deserdados, de descamisados, de pés descalços, de negros e pancos pobres que tiveram apenas um degrauzinho de ascensão social nesse país. Da mesma forma que um dia, quando a Marta Suplicy perdeu a sua eleição aqui, a reeleição dela, Rui, eu disse para a Marta, Marta, você pode ter certeza que a história vai mostrar que a tua derrota aqui em São Paulo se deve pelas coisas boas que você fez. Eu fui inaugurar o céu de Guaianá com a Marta. Era uma coisa tão maravilhosa, era uma coisa tão bonita, era uma ascensão tão extraordinária do povo da periferia que eu falei para a Marta, a classe média baixa que está a 300 metros daqui, está com raiva de você porque os filhos dos pobres do lado de lá estão na escola melhor do que aquela que os filhos deles estão. e nós sabemos que nós sabemos que nesse país as pessoas não têm ódio do outro porque um ultrapassa ele. As pessoas que estavam no décimo terceiro degrau não querem que os outros cheguem ao décimo primeiro, ao nono, ao décimo. Há uma preocupação com a ascensão das pessoas, daqueles que estão lá em cima. e isso exige do PT uma reflexão para aprender a convencer as pessoas de que a ascensão dos de baixo não é um mal para eles, mas é um bem. é a chance até de ele crescer mais. E neste país aqui, Rui, uma coisa nós temos que ter orgulho, qualquer pesquisa feita em qualquer órgão internacional que discute economia durante o nosso período de governo, embora tenha havido uma concentração de riqueza no mundo, embora oito pessoas no mundo tenham dinheiro, mais dinheiro do que 3 bilhões e 200 bilhões de habitantes, embora aqui no Brasil oito pessoas tenha mais dinheiro do que metade da população, foi no nosso governo que, pela primeira vez, a camada mais pobre percentualmente conquistou mais dinheiro do que a camada mais rica. Foi um exemplo, foi um exemplo muito pequeno da revolução que foi feita nesse país. Muito pequeno. Pois bem, o PT, a partir dessas conquistas, o PT não pode achar que a gente pode voltar a ser um partido apenas de oposição, apenas um partido de contestação, apenas um partido do protesto. Isso é muito bom para um partido que tenha quatro deputados, três deputados, dois deputados, cinco deputados, quinze deputados. não para um partido que governa estados importantes como nós, Minas Gerais, Ceará, Bahia, o glorioso Piauí e o nosso querido, segundo a Maria da Conceição, a nossa mais importante ONG, que é o Estado do Acre. Há 20 anos governamos o Acre. Não é há 20 dias, há 20 anos. um partido que tem a bancada que nós temos no Senado e na Câmara. Um partido que teve, sabe, e que foi exemplo da administração pública neste país, que ensinou este país a fazer administração pública a partir das nossas prefeituras, que mudou o jeito de governar este país. A gente era tão importante que, pela primeira vez em 157 anos, Porto Alegre reelegeu pela primeira vez um prefeito do mesmo partido. O Olívio Dutra sai e elege o nosso companheiro Raul Ponte, ou não, Tarso Gerro, prefeito de Porto Alegre. Há 157 anos não acontecia isso no Rio Grande do Sul. Nem Brizola, com todo o poder dele, conseguia reeleger o sucessor. O PT conseguiu. Com política simples, com participação. E assim foi em quase todo o território nacional. Agora, companheiros, eu, quando vim para cá, Rui, eu vinha com algum discursinho para falar algumas coisas simples que nós temos que desmontar. Primeiro, porque nós temos que discutir de verdade a reforma política. O PT precisa dar aos nossos deputados e aos nossos senadores o modelo de reforma política que nós queremos. não é coisa só para deputado e para senador. É coisa para o partido que os militantes discutirem. É um debate. É um debate que tem que envolver os sem terra, os sindicatos, os sem teto, os catadores de papel, as mulheres, os homens, os adolescentes, para discutir que tipo de política nós queremos. Que tipo de reforma política nós precisamos. Quem vai financiar nessas campanhas, essa é uma coisa extremamente importante, fácil de falar e difícil de fazer. Uma outra coisa que nós temos que discutir profundamente é que economia que nós queremos. que tipo de política econômica que nós desejamos. Como é que nós vamos apresentar para a sociedade a ideia de gerar emprego, de voltar a gerar distribuição de renda, de voltar a fazer política social, de voltar a incluir as pessoas mais pobres. Porque outra vez a gente começa com o discurso de que o Brasil não tem jeito. e eu lembro que em 2002 muita gente dizia para mim o Lula vai ganhar mas não vai conseguir governar porque o Brasil vai quebrar. Eu quero dizer para vocês que eu estou numa divergência com os nossos queridos companheiros economistas. Estou numa divergência. E eu acho que se a gente quiser resolver a economia brasileira só tem uma saída. É a gente voltar a incluir as camadas mais pobres outra vez no orçamento da União. É a gente voltar a discutir os benefícios que significou o aumento do salário mínimo. O que significou a quantidade de micro políticas econômicas que nós fizemos nesse país. Porque tem gente que fala o seguinte não, é porque o modelo do PT no passado foi equivocado. Porque foi economia baseada no consumo é preciso fazer economia baseada no desenvolvimento industrial. Aliás, não é nem novidade do PT isso veio de fora para dentro. O que eu quero saber é o seguinte se alguém me apresentar um segmento empresarial que for fazer investimento e não tiver consumo eu retiro o que eu estou dizendo. Eu quero saber com o crédito caindo a inexistência de financiamento o desemprego na casa de 12% com perspectiva de chegar a 14%. A falta de crédito para o pequeno médio e grande os empresários devendo até os olhos da cara. Eu quero saber quem é que vai fazer investimento para o desenvolvimento desse país. Eu quero saber como é que a gente vai tentar resolver o problema sabe como dizem alguns exportando proibindo o penuricalho da China para vir para o Brasil. Eu quero saber como é que a gente vai fazer se o Estado brasileiro a partir da União não tiver a coragem de ser o indutor do crescimento econômico. O Estado. E nós temos que ter coragem primeiro de fazer os bancos públicos voltarem a ser bancos públicos. Segundo o BNDES tem que voltar a fazer investimento. Terceiro é preciso utilizar o compulsório para que a gente volte a fazer o BNDES a financiar desenvolvimento industrial nesse país. Segundo o Banco do Brasil e a Caixa Econômica a gente não vai querer que eles tenham prejuízo mas a gente não quer que eles compitam lucratividade com os bancos privados. Terceiro se for necessário utilizar a parte das nossas reservas para investimento aqui em infraestrutura e crescimento econômico. E vou dizer mais se for necessário nós temos que aumentar o nosso endividamento público. Quem está falando para vocês fez parte de um governo que reduziu a dívida pública bruta de 60% para 34%. Esse negócio de que não pode aumentar a dívida a dívida não pode aumentar se você não estiver construindo ativos produtivos. Mas se você fizer o endividamento para construir ativos produtivos que significa que daqui dois ou três anos você aumentar os ativos desse país você pode fazer. Os Estados Unidos em 2007 tinham uma dívida bruta pública de 64,7% do PIB. Hoje é 108%. A Alemanha chegou a 98%. A França acho que 102%. O Japão 200%. E aqui no Brasil fizeram a opção de fazer o ajuste em cima de quem não deveria ter a jude que é o povo trabalhador e o povo pobre desse país. Eu eu tenho que, Tino tentado provocar a culto e o movimento sindical para discutir com a sociedade brasileira o significado da lava-jato na economia brasileira. na última reunião dos economistas eu falei olha está na hora dos economistas do PT produzir uma proposta. Eu quero saber qual os efeitos porque neste país todos nós queremos que se apure a corrupção. Todos nós queremos que ladrão esteja preso. Aqui ninguém está defendendo o que fez corrupção. Agora não dá para em nome de combater a corrupção você quebrar o país e quebrar a economia brasileira. Não dá. É preciso separar. É preciso separar. E tampouco você pode subordinar a apuração de corrupção à imprensa brasileira. Que dita que é culpado ou dita que é inocente. Quem dita que vai ser abertado ou não. Não é possível. um juiz um juiz que precisa que a imprensa acabe com a imagem da pessoa antes de ser julgado na verdade nós não precisamos de juiz precisamos só da imprensa. Então que a imprensa julgue. E esse é um assunto que o PT tem que discutir e nós temos que discutir sem medo. Porque se teve um partido que batalhou para combater a corrupção nesse país chama-se Partido dos Trabalhadores e eu tenho orgulho de ter participado disso. A segunda coisa é que nós temos que dar uma resposta a esse país porque tudo isso é instrumento de briga para 2017 e eu trabalho com a ideia que 2017 é o ano da gente recuperar a imagem do PT. Por isso nós temos que ter cuidado e valorizar um pouco a unidade desse partido. Eu acho que nós temos que ter em conta tem em conta e todo mundo aqui tem experiência. Quando metade vai para um canto e metade vai para o outro a tendência natural é os adversários atravessarem o nosso meio e chegar em primeiro lugar. Ou seja, ou nós discutimos e aprofundamos e construímos cada decisão estratégica ou tática de forma unitária ou nós não vamos atravessar a maré que precisamos atravessar. veja uma coisa o governo golpista está jogando nas nossas costas a ideia de que a merda que nós vivemos é por causa da gastança. E eu fiquei muito puto naquele debate no Senado quando a Dilma foi lá ficar 14 horas porque em nenhum momento a Dilma utilizou a palavra desoneração. Em nenhum momento. E eu fiquei agoniado com isso porque na verdade veja Gleice esse aqui é o dado da Receita Federal o governo entre 2011 o governo fez uma desoneração de praticamente 458 bilhões de reais 458 bilhões de reais que poderiam estar entrando no caixa do governo o governo abriu mão e abriu mão corretamente para tentar manter as políticas sociais para manter o nível de emprego e esses empresários que receberam esse dinheiro ninguém nem votou e nem agradeceu a Dilma pois bem a coisa e não investiram para gerar veja e mais ainda a Dilma em 2015 ela mandou um projeto para onerar outra vez sabe o que aconteceu que ninguém fala o seu Renan não aceitou a medida provisória da Dilma e devolveu a medida e manteve a desoneração e eles agora jogam na nossa cara que a crise deles é por conta da herança maldita a Dilma mandou só para ter ideia a Dilma em janeiro mandou a medida provisória que ampliava a desoneração de 17 para 42 setores em 2013 nova medida amplia de 42 para 56 setores ou seja na verdade ela mandava a medida provisória e o congresso aumentava 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 colocava chocolate em rede globo de televisão e de comunicação ia desonerando tudo e não estava no projeto original dela e esse é um debate que nós temos que fazer porque é o debate da herança maldita que eles estão jogando nas nossas costas aliás na carta capital da entrevista ela já começou a falar da desoneração a outra coisa Rui que me deixou entusiasmado é que o FMI perto do governo brasileiro virou uma esquerda porreta a presidenta do FMI estava num debate lá em Davos com o Meirelles e quando o Meirelles começou a falar do ajuste ela afirmou que a prioridade das políticas econômicas precisa ser o combate a desigualdade social uma coisa uma coisa que nós sabíamos desde 2003 quando resolvemos fazer política social então queridos companheiros e companheiras Rui nós vamos ter que dedicar um tempo extraordinário para a gente fazer fazer um programa que as pessoas acreditem que é possível ser executado e nós temos moral já fizemos isso e podemos fazer outra vez um governo que para tentar recuperar a economia resolve cortar investimento na educação e colocar o dinheiro da educação na rubrica de gasto é um governo que está levando esse país a não ter futuro é um governo que não quer inovação é um governo que não quer investimento em tecnologia é um governo que não quer competitividade internacional é um governo que quer continuar a ser exportador de commodities portanto nós temos instrumentos para brigar como jamais tivemos se tem um governo que deu razão para a gente brigar foi esse agora se nós não construísmos o discurso correto para mobilizar a nossa base nós vamos perder e quando eu vejo ele destruir a Petrobras que nós fizemos quando eu vejo ele destruir inclusive a ideia de 75% do roito para a educação quando eu vejo ele jogar fora o projeto de uma menina negra como Tamir se formar em direito sabe numa escola privada como Mackenzie eu acho que nós estamos retrocedendo ao longo da história e eu acho companheiros e companheiras que nós temos que brigar agora e nós vamos brigar se a gente tiver o discurso correto e o discurso correto que possa convencer os movimentos sociais a vir junto a trabalhar junto e eu acho que o correto é a gente tentar nem falar ou seja veja nós não podemos esperar 2018 nós não podemos esperar obviamente que é preciso saber se a gente tem força para antecipar mas veja nós até podemos suportar esperar agora a sociedade brasileira vai aguentar o pessoal que está perdendo o emprego vai aguentar a gente não via mais mentor aqui em São Paulo criança pedindo esmola já tem aqui em São Paulo a gente está vendo agora é casa ser invadida para nego roubar televisão computador e outras coisas coisas que não tinha mais daqui a pouco vai começar a ter saque no nordeste outra vez coisa que tinha acabado então companheiros e companheiras se a gente não aproveitar esse momento que eles estão destruindo aquilo que nós construímos inclusive para fazer um debate com aqueles que não gostam de nós com aqueles que não acreditam em nós com aqueles que foram para a rua para derrubar o PT porque essa gente um tempo já acreditou em nós essa gente não acreditou mas não era tão hostil eu nunca briguei com palmeirense porque o cara era para ver se é corintiano agora até na reunião do PT eu estou até feliz de ver tanta gente de vermelho porque ultimamente as pessoas estão até recusando utilizar vermelho se puder colocar um azulzinho disfarçado vamos colocar se tiver uma fita amarela melhor ainda gente eu queria terminar dentro do seguinte se tem uma coisa que esse congresso pode fazer primeiro é escolher uma direção que seja a direção escolher uma direção e uma direção decide as coisas uma direção determina as coisas e uma direção é feita com aquilo que a gente tem de melhor se a gente quiser mudar esse partido a segunda coisa Rui é que se a gente decidir levar essa coisa a sério nós temos que dizer alto e bom som a todo povo brasileiro esse partido e seus dirigentes vão voltar a rodar esse país a rodar esse país a fazer os debates a voltar para as universidades a voltar para os sindicatos a visitar os acampamentos e os assentamentos visitar as ocupações conversar com os empresários não é só fazer com o nosso verdadeiro é conversar com os empresários debater com os empresários debater e dizer qual é a nossa política qual é a nossa política industrial o que é que nós queremos para o desenvolvimento desse país e tudo o que a gente fizer nós temos coisas feitas e prontas eu tive o orgulho de fazer parte de um governo em que terminamos o mandato sendo aplaudido de pé no encontro do SBPC com todas as entidades científicas desse país porque fizemos aquilo que nós aproveitamos e prometemos fazer então nós não temos que ter medo nós não temos que ter vergonha do que fizemos nós não temos que ficar com coisinha porque vai apurar a corrupção que apure quem está falando com você já tem cinco inquérito sabe eu não sei se tem mais agora eu quero é que eles provem um real na minha conta eu quero o que eles provam e também eu quero que eles apurem a vontade podem apurar a vontade acho companheiro acho acho companheiro acho companheiros que nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos nenhum partido fez mais pela transparência do que nós nós éramos tão transparentes e tão puros que quando nós começamos a investigar as prefeituras a gente sorteava para não dizer que o PT estava escolhendo prefeitura do adversário sorteava na caixa econômica federal a mesma bolinha que sorteava a loteria sorteava qual era a prefeitura que nós iríamos investigar e nunca denunciamos porque o nosso objetivo era corrigir era orientar às vezes um prefeito de uma pequena cidade que não sabia nem como fazer um projeto nem como chegar em Brasília então companheiros eu quero dizer para vocês que eu tenho orgulho e muito orgulho da nossa história eu quero dizer para vocês aquilo que disse a Gleice não existe nenhum partido no planeta terra nas condições do PT não existe similaridade não existe um partido criado nas condições que nós fomos criados um partido que deu cidadania a toda a esquerda brasileira que antes do PT nem se conversavam o PT conseguiu fazer com que todas as matizes ideológicas que sequer conversavam viessem para o mesmo partido sentassem junto discutisse construísse programa construísse proposta disputasse as eleições essa é a novidade essa é uma coisa extraordinária esse partido a diferença dele dos partidos tradicionais é que os partidos tradicionais ficavam maravilhados mas traziam os seus intelectuais de estudante para colocar dentro da fábrica achando que trabalhador não tinha condições de fazer as coisas e a diferença é que o PT pegou o trabalhador e levou para a universidade para se transformar em doutor como a Tamir e outros essa é a diferença então é o seguinte companheiros é o seguinte companheiros nós temos problema entre nós temos divergência entre nós eu estava até pensando quando levantaram uma plaquinha fora Maia eu pensei que era contra o Marcos Maia nosso aqui lá de Canoa ele até foi embora achando que era com ele coitado ô Marcos pode votar Marquita não é com você não Marquita então eu quero gente olha eu quero dizer para vocês olha eu já disse ao Rio Falcão 2017 é o ano que eu quero me dedicar de corpo e alma a reconstruir esse partido reconstruir no bom sentido a limpar a imagem desse partido a fazer as pessoas acreditarem que esse partido tem muito mais virtude do que defeito e que esse partido não tem medo de competir com nenhum partido pelas coisas bem feitas que nós fizemos nesse país não fizemos tudo não acertamos em tudo mas certamente Benedita ninguém fez mais do que nós portanto Rui eu acho que esse congresso vai ser um momento extraordinário eu lembro de 91 que a gente criou aquela frase é proibido proibir nesse congresso tem que ser sabe não é proibido divergir não é proibido discutir não é proibido brigar agora essa briga tem que ser feita com o objetivo de convergir pra uma estratégia que torna o PT mais forte que torna o PT mais combativo que torna o PT mais atuante porque nós temos que inclusive com o Peru recuperar muitos diretórios municipais que não existem mais nós temos que recuperar alguns diretórios estaduais que não estão nem pagando a conta da luz porque não tem dinheiro nós temos que recuperar o gosto o prazer e o jeito de fazer PT parabéns e toda a vitória do mundo ao PT neste congresso do mundo até acü